Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu clamei Por acreditar em muitas promessas Eu nasci pra te adorar Hoje aqui vou me entregar Seja onde eu estiver Mas eu creio no Senhor Tua palavra me renovou Meu coração está quebrantado Hoje eu sou um vencedor Estou aqui pra o teu louco Então exalte e adore ao Senhor Não pare Prossiga Deus ainda vai fazer milagres Só creia em Deus Tua vitória hoje aqui Vou te entregar Só pra você adorar Mas eu creio no Senhor Tua palavra me renovou Meu coração está quebrantado Hoje eu sou um vencedor Estou aqui pra o teu louco Então exalte e adore ao Senhor Então exalte e adore ao Senhor Hoje eu sou um vencedor Hoje eu sou um vencedor Eu sou um vencedor Prossiga, Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida Só creia, irmão, oh, aleluia Em Deus, tua vitória hoje é aqui Vou te entregar só pra você me adorar Oh, aleluia Só pra você me adorar